Terço da Chama de Amor Mãe, salvai-vos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Veia a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, espera em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Deus, amo-vos, pois sois dignos de ser amados sobre todas as coisas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, e de vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem E de vossa misericórdia Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós Doce coração de Maria, sede a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem E de vossa misericórdia Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Doce coração de Maria Sede a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem E de vossa misericórdia Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes Da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Doce coração de Maria Sede a nossa salvação Coração doloroso e imaculado de Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração imaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, e de vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Coração doloroso e imaculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração imaculado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, e de vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante a vosso. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é Iluminai, Pai Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos